olá só pra baixar um pouquinho e aí aqui eu acho que todo mundo tá suave eu vi um vídeo da curia ela mata e fala que a pessoa matou na frente dela eu já não consegui já cheguei como aqui né sendo acusada não amiga, beleza de formato é pra eu respirar cara esse mapa aqui é muito grande velho muito grande esse mapa e eu não sei fazer essas tasks aqui tem que colocar igual menos 23 também ah, demorei um milhão de reais pra fazer que susto acho que eu ia morrer foram dois eu só achei um corpo gente, eu acabei de ver o cadáver do Goló bem ali no comecinho no canto direito deixa eu ver aqui no mapa o corpo do Goló tá do lado do laboratório eu vi pra as câmeras abrindo tava na câmera mesmo então faz sentido quem fez a luz eu fui apertar o eu acendi a luz na primeira vez tá, faz sentido também então eu acho que você tá safe o Zari tá safe eu tô com ele o tempo todo o PRZ pra que a gente tava ali na sala eu olhei a Vital tava os dois mortos eu ia apertar o botão mas a elétrica tava sabotada eu não consegui tá pra avisar o Zari deve tá com um pouco de medo de mim porque eu tô seguindo ele o tempo todo eu tô de olho deixa eu explicar porque eu tô te seguindo o tempo todo porque você tava fazendo uma task ali na árvore, certo? não faz sentido você dar fake naquela task sem ninguém tá perto de você então você tava realmente fazendo a task por isso que eu confio em você por isso que eu tô te seguindo se eu quiser ter te matado eu já teria te matado porque fiquei em cima de você várias vezes tipo, muito tempo o Zari? cara, eu só passei pela... aí que chega onde eu quero chegar então, aí eu chego onde eu quero chegar a stream já deu o gatilho pra mim eu acho que é ela porque eu acabei de ver ela subindo de onde tava a kill que? ela não apertou o corpo? ela não foi exatamente onde tava o corpo mas foi tipo, ela veio de baixo e isso foi em direção das câmeras engraçado, eu duvidei da fake dele aí do nada eu virei suspeita por motivo nenhum do que eu duvidei da fake agora a pouco eu cheguei na elétrica eu vi o Squalzeira passando por baixo a Brine tava por lá também mas eu não cheguei a ver isso mas ela não fez nenhuma fake ele só tava botando os fatos Zari, você viu também ela, não viu? eu não vi ela mas... como que ela matasse? eu tava de... não, mas ela... ele nem tinha acusado ninguém em stream porque que você, tipo, do nada ah, é você exatamente, esse é o meu ponto é, só porque eu duvidei da fake cara, eu vou botar, né? vocês... pra mim a informação eu não sei eu não sei não vai, vote em mim eu acho que é stream e a Brine eu acho que é stream e a Brine eu acho que é stream e a Brine bem estranho, cara tô brincando, eu só queria ver se a sua voz afinava ai meu Deus vem cá, ele fala aqui no meu ouvidinho que minha voz é assim, né? ai meu Deus ai meu Deus eu não faço ideia de quem seja, cara eu não faço ideia, ideia de quem seja o fênix, o fênix na minha frente, na minha frente, na minha frente onde é que é o botão de reporte? onde é que é o botão? 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 onde é que eu reporto? 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 ai cadê o corpo? me perdi, me perdi Eu vi ele coisando Ai, eu devia ter reportado pelo corpo, né Cadê? Mano Gente, gente, gente Não, peraí, peraí, peraí Eu tiltei na hora O Fênix matou na minha frente, cara O Fênix matou na minha frente Matou na minha frente Eu tava na câmera Mano, o Fênix Você matou na minha frente, cara de pau Você tava usando Você matou na minha frente A gente foi pras armas Lá embaixo, fazer o bagulho do meteoro Eu fui pra esquerda da Eletro E subi pras câmeras, eu tava nas câmeras até agora pra pegar alguma coisa Mas eu me reportei, eu tô dizendo que eu vi o Zarin matando um Eu só não vi a cor do cara Tá, então é o Fênix É o Squaw, porque o Pézio tava comigo Ele saiu da minha direção com o Squaw e ele morreu Amor, amor, não Gente, gente, não, 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 não Peraí, peraí Gente, acredita em mim, cara Ele matou na minha frente Na minha frente, eu vi, ele matava Tira o Fênix, o Fênix Então é o Fênix e o Squaw Vota... Em quem que vocês votaram? Vota no Squaw Tá, e depois aperta o botão e tira o Fênix Que é o Fênix, matou na minha frente Sério, confia em mim, confia em mim Eu juro por Deus, ele matou na minha frente Ai, coitado de Deus, gente Por isso que eu tô girando Ai, que ódio Ai, mano, que ódio Gente, gente, o meu corpo ali, ó Gente, vocês não tão vendo o meu corpo As pessoas não acreditam na Kiyori Ah, velho, eu jurei por Deus, mano Eu acreditei que era você, amor Eu acreditei que era o Fênix Mas não falta ninguém Mas era melhor tirar o Fênix, cara Eu fui com o look errado Ai, o meu look foi todo Gente, eu não conheço esse mapa, mano Não conheço esse mapa Eu não vou saber matar os outros Podia ter matado ele aqui Ui, lerda Onde? Nas câmeras Dentro das câmeras Eu fui entrar Pra olhar as câmeras Porque eu não tava vendo ninguém no mapa Quem fez luz? E passou alguém por você? Oi Na verdade, passou o Golô Eu tava dentro de uma salinha com o Golô Ai eu fiz a volta Fui nas câmeras e tava lá E eu não vi quem fez a luz Porque eu passei pela luz e não vi ninguém Eu fiz elétrica E depois eu passei E fui atrás da Kiori Inclusive corri da Kiori Porque eu fiquei com um pouco de medo Porque ela começou a entrar de mim Então eu fiquei meio assim Eu tava junto com você Pra você... Enfim Cara que não sou eu Tá, vamos lá Ele tava perto ou tava longe? Quando você passou por você Antes de você achar Agora eu tava fazendo o scan lá em cima Ó, tava eu, stream, Brini, Danerys, PRZO Então eu fui olhar as câmeras Justamente pra ver onde vocês estavam Porque eu tava sozinha Eu tava no scan lá em cima Eu fiz o telescópio Depois eu fui pro scan Então a Kiori tava sozinha lá na esquerda? Sim, eu corri pra ela Eu e ele só Eu e ele só Quê? Já tinha ela Eu não vou nessa de acusar Self-reporting a primeira Mas morreu uma pessoa só Eu fui olhar as câmeras E tava lá Eu fui olhar as câmeras Justamente pra ver onde vocês estavam Pra juntar com vocês Sim, deixa eu falar uma coisa Eu acho que é a Kiori Só que eu acho que a gente não tem informação É, eu acho que eu vou dentro Eu só concordo Mas assim A Kiori Ela chamou o corpo E ela foi logo Pô, é na câmera Não sei qual que Eu tava aqui Onde ali Isso ela nunca faz Geralmente Mas eu acho que a gente Esquipo aqui Mas vocês perguntaram Aonde tá o corpo Eu respondi Sim Ele tá demorando muito pra matar Mas eu tenho que matar as pessoas A Kiori matou Na minha frente da brinda Entrou na vente Eu vi a Kiori entrando na vente Como assim eu entrei na vente? Eu tava descendo no mesmo lugar Que tava o corpo Você tava pulando na vente, velho Tava na metade da animação da vente Quando eu te peguei na flagra Eu tava passando em cima da vente Eu não tava entrando na vente Eu tava passando em cima da vente É, eu tava junto Eu tava na esquerda Também A Brine morreu Ih, foi o corpo da Brine Que você matou Quem que matou? Ah, lá foi a Brine Ó Eu tava no... Eu acho que é o admin Você tava... Eu vi a Kiori matando Entrando na vente Ô, stream Ô, stream Eu tava descendo Você tava subindo Eu achei o corpo na mesma hora Que você achou Mas ela acabou de dizer Que entrou você na vente Eu não entrei Eu tava em cima do buraco Mas eu não entrei Eu A Kiori já era suspeito nesse começo Agora eu não fui na vente Na minha frente Tava eu junto Tava eu junto Mano Alguém viu pra onde ela foi? A Kiori matou e entrou na vente Olha, olha Eu não entrei na vente Eu achei na mesma hora Que você achou o corpo Primeiro eu tenho que repórter Do mesmo jeito Que você tá me acusando Do mesmo jeito Que você tá me acusando Você pode ser também É o postor Mano, é a Kiori Pra que ninguém acredita em mim Toda vez que eu falo Que eu vi o assassino Na minha frente Ninguém acredita Pelo amor de Deus Ninguém acreditaram em mim também Quando eu fiz isso Eu não volto aos 7 Não sei se puderam votar Eu falei que era o Fênix Ninguém me acreditou Vota na Kiori Vai estar acusando ela Desde a primeira rodada Pode ficar junto comigo Mas isso não quer dizer nada Exatamente Se eu chegar e falar Que eu vi tal pessoa matar E aí Como você tem que comprovar Exato Ela achou o corpo Da mesma hora que eu Agora a gente tem que dar Andar junto Quase que eu falei Agora a gente tem que andar Junto pra matar Onde é que eles estão, mano? Gente, eu apertei Porque... É a Kiori e o Skaw, gente Porque vazou É a Kiori e o Skaw É, você tá dividindo o voto É porque eu tenho certeza Que é o Zaria Ah, pode ser as duas É a Kiori e o Skaw, gente Vota na Kiori Gente, vazou eu falando Que a gente tem que andar junto A gente tem que andar junto Em quem você votou? A gente não tem como ganhar A gente tem que votar no voto É que eu não tenho outro argumento Eu só desimpar E quem você votou no Skaw É muito burro Mas deve ser ele Não é possível que eles É o Skaw e o Skaw Meu Deus Você votou em quem? No Skaw ou na Kiori? Você tem que ser o impostor Sim A Kiori, velho É a Kiori É a Kiori e o Skaw Porque o único motivo Para o Skaw não estar votando a Kiori É porque é ele Não, eu te dou Meu Deus Você vai ter muito ineris Você vai ter ineris Vai dar azar Meu Deus, velho E sim E sim É a Kiori É a Kiori É o Skaw, né É o Skaw É o Skaw É o Skaw E o Skaw Mano, você fica dividindo o voto Eu votei que eu tinha certeza A Kiori já era respeitada Desde a primeira rodada, velho Ela tava sozinha nas câmeras Tá, pera Deixa eu explicar o que aconteceu Não, mas não fui eu que matei Não fui eu que matei o das câmeras E eu fui eu Ele deu a cara errada Ele deu a cara errada Eu entrei e vi o corpo que leu A gente trabalhou Ai, que ódio